As empresas que compõem o consórcio vencedor do leilão de dois terminais de celulose no Porto de Santos, em São Paulo, assinaram o contrato de concessão com o Ministério da Infraestrutura. O arrendamento terá duração de 25 anos e prevê 420 milhões de reais em investimentos. A expectativa é que sejam gerados 7.600 empregos diretos e indiretos. O Brasil é o maior produtor mundial de celulose. Após os investimentos nos terminais, a movimentação desse tipo de carga deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. Santos vai passar por uma revolução com os investimentos nos acessos, com os investimentos nos terminais, com essa preparação para o Porto do Futuro, porque Santos será o maior porto do Hemisfério Sul. Teremos um ano de 2021 muito bom, um ano de crescimento, um ano de muita transferência de ativos para a iniciativa privada, um ano de amadurecimento que vai mostrar a resiliência que o Brasil tem, que mais uma vez vai dar a volta por cima depois de uma crise importante. E aí Música